Não lembrava pra ele, nice Ó, peguei o de skill e ele E três Nice Cara, posso falar isso pra você? Na true da true True da true Eu comprei só pra comprar isso aqui Juro pra você Eu comprei agora só pra comprar essa pedra Vale muito a pena, véi Eu falei, mano, se eu falar, alguém da live vai comprar, mano Se eu falar, alguém da live vai comprar Você é louco, véi, né? Abriu mil tiros Vem uma pedra branca, paga mil de ouro Nisso aqui, fi, maluco, fi Stonks, vencemo Nossa, mas vencemo, fi Vencemo muito, cara Batei um desespero aqui, eu falei, mano, alguém vai comprar Alguém vai comprar Essa pedra tá a maior cota, comprei Alguém ficou feliz aí, ó Best dananana, tal, pá Pei, pei, pei Pum, pum, pum Deixa eu filtrar aqui pra essa branquinha Vendedor vendeu? Qual a chance? O cara tirou uma tradeava, né, véi? Ó, tem a de bash, tem a de PVP, tem a de skill Monstro, boss, PVP, mas depende de outras coisas Cara, esse gel da Mage não tem, né, véi? Nossa, 450, mano Fico indignado com isso aqui É de bash mesmo Ou PVP? Eu acho que é PVP, cara Acho que em vez de bash eu vou de PVP, que abrange demais, né? Já dominou o Marco? Não, cara Confia, confia, confia Ó, vamos ver aqui as caixinhas Cara Caixinha, véi Ó, matemático Abrindo as 20 Como que é isso aqui? É, pode vir... 1K? É T2 É T2 de day turn Ó, tem chance, né? Você abre de 1 em 1 matemática, você abre tudo ao mesmo tempo Abre de 2 em 2? Cara, como é a primeira vez? Eu acho que eu abri tudo a vez De 1 em 1? Eu acho que a primeira vez eu vou abrir... Eu vou abrir tudo uma vez só pra ver, mano Depois eu vou abrir próximas vezes, sei lá se tiver, né? Porque, cara, só pra ver 3, 2, 1 Qual foi o presente de hoje? 5 Goblins Hum, 99 desses Legal Presente de hoje? A gente abriu todos os presentes já, mano Foi esse livro aqui, ó Mas a gente fez mais de 70 Codex também Deu bom, foi scan Foi bom, foi bom Deu muito Codex Ó, 9.060 Deu mais 900 Ó, deu 400 Nossa, gritou muito, cara Caraca, level 3 já dá pra encantar, mano Eita, nóis Caraca, eu vou ruxar muito o boss amanhã, véi Caraca, véi Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br